Dentro do meu coração No fundo, alguma coisa me diz que vai dar tudo certo Que os caminhos são tortos, mas a chegada é certa Que há coisas bonitas esperando lá na frente Se a gente acredita E eu acredito, vivo de acreditar E acredito que o que importa mesmo Não são as pedras que encontro pelo caminho Mas sim as flores que carrego comigo Dentro do meu coração